Mitos e lendas, você acaba de entrar em Ateu por Conhecimento. Bom dia, aqui as 10 coisas que a religião tirou de mim, que eu perdi por causa da religião. Primeiro, perdi 1.870 finais de semana, no mínimo 800 churrascos com os amigos, ao todo foi 6.570 dias jogados pela janela. Perdi amizades que poderiam me ajudar de verdade, porque quando a gente vai na igreja a primeira coisa que as pessoas fazem é se afastar das amizades. Aí a gente vai na ideia, a gente acha que as pessoas que se afastam da gente por causa de Jesus, mas é ao contrário, é a gente que se afasta dos amigos por causa de Jesus. Deixei de ir no mínimo a 200 aniversários, 200 aniversários, sendo otário. Parei de estudar achando que tudo que acontece na minha vida era vontade de Deus, me ferrei também. Queimei centenas de DVD porque achei que era coisa do diabo. Inclusive aqueles DVD da Disney, meus filhos choraram na época, cara, mas foi centenas, viu? No mínimo uns 200, juntando com os meus, dava uns 280 DVDs, né? Até hoje eles me xingam por causa disso, né? Eu deixei a religião entrar na minha mente. Perdi muitos empregos por causa da minha religião. Às vezes eu não ia trabalhar em boate gay porque o meu pastor falava que era errado, não sei o quê. Enquanto isso, o leite das minhas crianças, se eu não corresse atrás, ele não me dava nada. Quem me ferrou foi eu no final das contas. Briguei com minha mãe por causa de religião, porque ela mexia com a macumba, né? E eu queria que ela fosse evangélica. Mas certo ela fez não ir pra esse lado, né? Hoje em dia ainda ela mexe com essas coisas aí, com essas porcaria. Mas no fundo do coração ela sabe que isso aí também não faz efeito nenhum. Mas deixa ela sendo de lá, né? Pelo menos eu não brigo mais com ela por causa de religião, né? O fato de eu ser ateu, isso melhorou bastante. E hoje eu sei que brigar com a família por causa de religião é a maior burrice da vida da gente. Parei de assistir a Globo por 10 anos. 10 anos, acredite se quiser. 10 anos sem ver a Globo. Porque era coisa do satanás, do diabo. Justiça, não é? Tomei um prejuízo na casa de R$ 37 mil, incluindo dízimo, ofertas, negócios que eu fiz com pessoas que eram crentes ou que se diziam ser crentes. R$ 37 mil de prejuízo. Se fosse atualizar hoje, eu acho que ia dar uns R$ 55 mil a R$ 57 mil. Perdi cinco empregos por causa de mentiras feitas por crentes, fofocas e pequeninas. Num desses empregos, eu ganhava um bom salário. Então, é por essas e outras que eu abracei o ateísmo. Que quando você entra na religião, você só toma, igual o Henrique falou, você só toma na tarraqueta. Enquanto o seu pastor está lá, de carro novo, dizendo que está sendo abençoado, e você está se fudendo. O reino de Deus só vem para os pastores, não vem para a pessoa comum. Lá você está lá, além de você estar trabalhando, sustentando o governo, sustentando o dono da empresa, tirando o seu salário, você ainda tem que sustentar a igreja do seu pastor. Você se ferra quatro vezes. Por isso que o julgo, o julgo é muito mais pesado de quem é crente do que quem é ateu. Que além de você trabalhar para o governo, trabalhar para o seu patrão, trabalhar para você, você ainda vai trabalhar para porcaria de igreja. É meu ponto de vista. Vocês podem ficar afundados nisso se quiserem. Só sei que se para mim não deu certo, para ninguém vai dar. E pensa no cara cabeça fria. Para me enxergar essa situação é porque realmente eu pesquisei, corri atrás e vi que isso aí é tudo furado. Papo furado. Religião, pura ilusão. Muita, muita, muita fantasia. E aí pessoal, queria falar aqui os canais ateus, né? Que a gente tem que lembrar também que os caras tem um bom trabalho e a gente tem que vir, né? Queria ressaltar aqui do que me deu muita força. Eustaque Presley, né? Também o Henrique, religião versus realidade. Cadu, Cadorim, que agora é ateu ser, tá bom? Mudou o nome. Aparecido de Bebedouro, né? Ateu Nilista, Atené Araújo, Mago do Realismo, José Ávila, né? Fábio de Oliveira, Bruno Edson, Ovelha Negra e entre outros. Tem bastante, né? É os que estão notados aqui. Também tem agora Ninja Ateu, né? Que curtiu lá o meu vídeo. Dá uma olhada no canal dele também. Tem umas coisas muito interessantes. Interessante lá, né? Queria agradecer a todos vocês por a paciência de ver esse vídeo, tá bom? E hoje é o quê? Hoje é quinta-feira, né? É quinta, né? Ótima quinta-feira pra vocês aí, tá bom? E tudo de bom, gente. E visite os canais ateus aí que tem ótimo conteúdo. Beleza? E aí